Eu já vou te perguntar a respeito da grande final. Já tem expectativas, vem analisando, vocês já enfrentaram ambas as equipes no Campeonato Paraibano, já fizeram dois clássicos tradição com o 13, já há algum planejamento em parte do que vai vir por conta também do jogo de hoje, de logo mais à noite, entre 13 e Souza? Vocês já estão pensando num adversário? Com certeza, Juliana. A gente já hoje vai recuperar os jogadores que tiveram ontem um desgaste muito grande, maior, se dedicaram para conseguir essa classificação e a gente vai trabalhar o outro grupo. Vamos passar já o vídeo para eles agora, curto, daquilo que foram os pontos positivos e os pontos a serem melhorados do jogo de ontem. Depois a gente vai para o campo com o grupo que jogou menos e coloca uma carga bem igualitária. A gente quer igualar o que a gente chama de minutagem, de jogo. Agora, assim, são dois adversários que são difíceis porque a gente, inclusive, não conseguiu vencê-los. Isso aí é uma coisa que realmente pesa. E com relação a... para a gente agora o objetivo é o título. É o título que o Botafogo está perseguindo desde 2019. Esse grupo é um grupo, como eu falei ontem, que está batendo metas. E a meta principal, e eu vou externar isso para vocês também, é o que foi colocado como prioridade pela direção do clube e pela gestão toda geral do Botafogo, é o estadual. Então isso é a prioridade e nós estamos fortes dentro dessa prioridade. E esses dois adversários aí, qualquer um que classifique, a gente tem certeza que vai nos colocar um grau de dificuldade enorme. Mas nós também vamos colocar. Foi igual ontem. Ontem a gente chegou lá, acho que surpreendeu um pouco a nossa escalação. A gente colocou um grau de dificuldade grande, isso dentro de uma estratégia que a gente traçou. Mas, volto a dizer também que não existe isso. O Bruno vem fazendo um grande campeonato, certo? O Thales, se você for ver, ele quando ganhou de Serra Breca de 1x0, foi ele que fez o gol. Então, ele é um volante e meio. As pessoas têm que saber fazer a leitura. Ele não é um volante e contensal, ele não é um volante. Ele é um volante e meia. Ele fez o gol lá contra o Serra Breca no 1x0. Ele ontem finalizou bolas muito importantes. Ele tem servido muito bem o que fica. Então, assim, são coisas que a gente realmente sempre analisa para o bem da equipe. E eu preciso, com a minha experiência e como eu falei, eu já sou um treinador e eu não fico acompanhando as redes sociais. Para mim, não interessa o que as pessoas realmente pontuam dentro daquilo que elas acham. E a gente precisa pontuar aquilo que o Botafogo precisa. Eu sou funcionário do Botafogo e eu espero poder continuar entregando resultados como a gente fez ontem. E aí